Bom, já que a gente voltou aqui no tempo, vou ter que refazer a intro, né? Igual fazia de quando eu era pequeno. Fala que quem fala é o Fatum Foxy, mano, mano. Hoje, hoje é o seguinte, velho. Voltando aqui no tempo, cara, e vamos aqui jogar o Brawlhalla Beta, cara. Meu Deus, mano, eu tô na Beta do Brawlhalla, cara. Mas antes de nós jogar, vamos dar uma explorada nisso daqui, mano, que eu não vi isso daqui há mil anos atrás, velho. Olha aqui, mano, nós temos aqui a loja, meu Deus, a diferença da loja, mano. Lucen, Sir Roland, Killtrio Rattori, nossa, mano. Olha, tinha esse cara aqui, o que é esse cara? Ave Maria. Olha, era controle de Xbox e tem skins. Nossa, mano, tem uns bagulho aqui que... Nossa, muito velho, muito velho. Olha esse... Eu não sabia que você tá onde tá desde o início do jogo. Cara, que da hora, mano. Mudou a dança do Fortnite até desde o início do jogo, então o Fortnite copiou. Fortnite copiou a dancinha do Brawlhalla, cara. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui no resto das coisas, os itens, ó. Ah, os itens não mudaram muita coisa, na real. Até que mudou, falando a verdade. Bom, tem como nós ver, Legend não tem opções. Controles, ó. Controles, nossa. Ó, até que era bem feito. Controle de 360, nossa, velho. Não, mas simbora aqui, né? Vamos no training. Miseria. Ok, né? Aqui no training nós temos ele, Boldvore, que tá... Mano, o Boldvore tá muito foda na imagem. Ele tá segurando um martelo nas costas, velho. Então é aqui, é não, tá. Chega de referência aquele meio de dublagem. Temos a Cassidy, mano, antes do... No segundo rework dela, tem o rework anterior. Mas eu não achei a alfa do Brawlhalla, só consegui infelizmente baixar a beta. Temos ele, o Orion que não mudou nada, falar a verdade. O Orion não mudou nada. Lord Vrex também não mudou. Mano, a cor verde era muito melhor do que a que a gente tem hoje. Olha o Orion, o Vrex no verde, mano. Nossa, detalhe também, não tinha Stance, né? O Nash feião, continua até hoje. Nye, Haturi, nossa, Haturi. Nessa época eu mal sabia a Fiend que ele ia fazer, ia virar uma lenda com esse boneco. Sir Roland também não mudou nada. Scarlet, mano, parece que ela tá com a cabeça amassada, não sei porquê, mas tá igual. Nossa, o Tete antigo, cara, esse é muito antigo. Tá, vamos aqui, Aida. Sentinão, nossa, sentinão antigo, cara. Só lendas lembram. E o Lucen, mano. É sério, eu lembro que esse Lucen ficou por muito tempo assim, tipo, ele ficou... Eu acho que por mais de três anos sem remasterizar a textura dele. E uma coisa que dá pra ver é que é um pouquinho desbalanceado o bagulho dos status. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Ah, não, na real não. Três, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, é que eu achei que tinha mais, mano. Eu que não sei contar mesmo. Mas enfim, mano, vamos aqui, velho. Vamos pegar, sei lá, alguém de blaster, que eu jogo de blaster aqui. Ah, mano, vamos testar todo mundo. Vamos com a Cassidy, né, mano, que é a mais icônica daqui. Vamos o Thunder Guard. Nossa, os mapas, parça. Nossa, velho, o Small Brava aí vem antigo, eu vi ali, mano. Nossa, cara, que bagulho estranho, mano. Olha, mano, eu peguei o... Mano, não tem dash. Meu Deus, não tem dash. Ai, meu Deus, pular no espaço é horrível. Mano, não. Meu Deus, olha, mano, pular no espaço. Vamos ver os ataques aqui. O Neutral Light. Oxi! Mano, o cara fuzila dois Neutral Light e o cara tá no laranja. Tem esse Dodge? Não tem. Mano, olha esse Dodge, irmão, que bagulho feio. Vamos ver o Down Light. Ah, o Down Light continua igual. Será que tem como fazer o Down Light, sério? Puta. Mano! Ô, cadê o buff que eles vão deixar o sério assim, mano? Olha, era mil vezes melhor. Olha. Nossa, ô, tem que buffar a Blaster. Hoje em dia a Blaster tá horrível, cara. Deixar ela assim. Nossa, eu recovri. Eu dei o recovri sem querer, mas ok, ó. Ó. Meu Deus. Ok, ok. GP continua a mesma coisa. E o Dare. Eu quero ver o Dare, mano. Deixa eu acertar o Dare aqui, velho. Meu Deus. Tá, o Dare continua a mesma coisa. Não tinha GC, né? Não. Então, que combo dá pra fazer aqui? Nossa, nem sai de Light. Mano, que horrível, cara. Nossa, não tem como fazer nada, mano. Ô, é sério. Brawlhado evoluiu, hein, tá? Brawlhado evoluiu, mano. Que não tinha como fazer nada aqui, velho. Nada. Vamos pegar o Hammer. Vamos ver se tem algo de diferente. Vou pegar aqui, ó. Nossa, esse bagulho de pegar arma. Ó. 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 Ah, o Hammer parece ser consistente. Dá um Light. Dá um Light. Dá um Light. Dá um Light. Dá um Light dá pra fazer? Não. E o Dá um Light. Ó, vamos ver. Não dá. Não dá. Ó o Nair. Cara, tinha tudo um som diferente, cara. Ó. Ah, o Dá um Light Nair é true. Beleza, o Dá um Light Nair é true. Ó, o Dá um Light Nair é true. Era muito bom. Hoje em dia, a gente tá acostumado com o Dá um Light. E a Sig's, cara. Eu esqueci de ver isso completamente. Ó. Pera, não entrou Light. Tá, é a mesma coisa. Tá, vamos ver a Sig's, mano. Será que muda a Sig's? Hã? Ó, sai de Sig do Boldvern na Cassidy, cara. Que bagulho Cursed, mano. Sai de Sig do Boldvern na Cassidy, mano. Mas enfim, vamos ver aqui a Down Sig da Cassidy. Hã? É uma Neutra, o Sig do Terus, véi. Será que dá pra fazer... Alguma coisa assim? Ô, meu Deus. Deixa eu tacar essa mina pra cá, véi. Calma. Ah, dá, ó. Vai tirando. O cara, o pai é profissional, mano. Vamos ver aqui a Neutra ao Sig, vai. Meio! A Neutra ao Sig dela é essa daqui. A Down Sig dela é de hoje em dia. É a Down Sig dela é da Alpha, cara. Que da hora, mano. Não, mas eu não quero... Hummm. Mano. E esse dano? E essa força? Tudo bem que ele tá no vermelho, mas tudo bem. Mano, eu quero ver agora a Sig's da Blaster, cara. Vamos ver aqui a Sig's da... Meu Deus, é muito ruim, véi. Não. Sai de Sig do Cross, cara. Mano, foi reutilizado. Sai de Sig do Cross, mano. E a Neutra ao Sig. Neutra ao Sig e a Saia de Sig dela, mano. Olha a Neutra ao Sig. Mano. Aquece dinheiro ao Cross. Aquece dinheiro ao Cross, cara. Nossa, mano. Que bizarro, mano. Que bizarro. Mas vamos jogar uma partida aqui, mano. Vamos jogar uma partida aqui, mano. Tem como jogar contra o bot? Não tem, né, mano. Tem não, véi. Não. Tem. Mas eu acho que é muito ruim, cara. Vamos... Vamos a partida contra o bot aqui. Uma só, mano. Uma só. Vamos pegar um Legend que eu menei já aqui, mano. Lucen, véi. Olha ele. Continuou com a minha voz. Lucen. Vamos de Lucen. Vamos. Lucen quer o X1 no Thunder Guide. Nossa, Cassidy. Vai apanhar, parça. Vai apanhar, mano. Vai apanhar pra mim. Não, melhor minha Inzeia do Brasil. Nessa época não tinha Inzeia, cara. Sou meio Lucen, cara. Meio Lucen. Ó. 3, 2, 1. Simbora, simbora. Cai pro pau. Nossa. O Narmid. Peguei a Catar. Vamos ver. Vamos ver. Cai pro pau. Ó. Neutral Light. Oxi. Oxi. Mano. O Neutral Light da Catar é o Down Light, véi. Nossa. Tá, calma. Tá trocado. Tá trocado. Então. O Down Light da Catar é o Neutral Light. Calma. Tá. Vou tentar fazer alguma string com isso, cara. Tô tomando um pau, véi. Meu Deus. Vamos fazer alguma string com isso daqui. Não dá, véi. Não dá, véi. Nossa. Toma. Tá. Já pontuei aqui, mano. Simbora. Ó. Recovery. Puxi. Sai de seguida. Sai de seguida do Lucen, cara. Que bagulho da hora. Nossa. Meu Deus. Morri. Morri. Cara. Nossa. Tomou na boca, irmão. Ó a bombinha. Ah, mentira, mano. Playzinha não funciona. Mano. Olha isso. Meu Deus. Tá. Isso eu não tinha visto, não. Mano. Que da hora, cara. Por que eles não fazem uma assim hoje em dia? Pra outro Legend de Qatar, mano. Que da hora. Vamos ver as de Blaster. Ah, é a mesma coisa, cara. Ah, não é diferente as sigas, cara. Será que então é tipo... É, se eu jogar de Bolder vai ter as mesmas sigas da Cassidy? Mas que da hora, cara. Olha essa sigazinha, mano. Algumas sigas dá pra ver que foi reutilizada. Essa site siga ia dar um sig do Lucen de hoje em dia. Só que... É lógico que é mil vezes melhor do Lucen, ó. Ah, mano. É que essa de cima toda no Neutral Light, cara. Animação num... Meu Deus. Que zoado. Não. Quero fazer um combo aqui, mano. Será que dá? Vamos pegar a Blaster. Não. Tem que ter uma sig diferente. Ó. Mano, tem sim, ó. Neutral sig do Lucen. É a site sig dele de hoje em dia. Nossa, cara. Nossa, mano. Se eu jogasse aqui nessa época, ia virar meio luz, sem certeza. Olha. Mano, olha como a Blaster era mil vezes melhor na beta. Tipo, olha isso. Não. Mano, o Serda Blaster me encucou, velho. É muito bom esse Serda Blaster, velho. Que bagulho da hora, mano. Que bagulho da hora, velho. Ó, tacar a bomba aqui. Nossa. Ó, a bomba spawna rápido, hein. Vamos chamar o corno? Ô, corno! Nossa. Cara, eu não tenho reação pra jogar isso daqui, velho. Porque é muito menos frenético do que o Brawlhalla normal. Tipo, parece que eu tô jogando um jogo pra velho, irmão. Olha. Você é louco. Cara, imagina se tivesse competitivo nessa época, irmão. Papo reto. Ia ser impossível, mano. Nossa. Ó. Será que dá pra fazer alguma coisa, tipo... Neutral Light Sides e SIG, mano? Nossa, eu acho muito difícil. Ué, a Cassidy tá virando no jogo. Não tô gostando, não, velho. Não tô gostando. Não deu nem animação. Ah, que não lagava. Hoje em dia lagava. Mano, o Lucen é muito mais alto que a Cassidy. Ah, não tem como falar no chat. Eu ia chamar a Cassidy de lixo. Noob. Zero earnings. Mas enfim, mano. Vencemos aqui, cara. Mano, esse Brawlhalla é muito interessante, velho. Mano, vamos dar mais uma olhadinha aqui antes de acabar o vídeo, mano. Vamos dar uma olhada aqui na loja, mano. Olha, mano. Olha a Fiaturid. Olha essa skin do Lucen. Por que ele não é feio nessa skin, tá ligado? Nas skins ele não é feio. Ele se dedicava nas skins. Ele normal foda-se, tá ligado? Queria jogar com as skins. Será que tem como? Vamos ver aqui. Tem não, velho. Ou tem? Não tem como, olha. Nessa época eles não deixavam os pobres ser felizes. Vamos dar uma olhada nas skins passando rapidamente aqui. As skins de alguns personagens. Só pra dar uma olhadinha mesmo de outras armas. Que pelo jeito é... Acho que mudar uma sig só, cara. Pelo jeito, mano. Vamos ver aqui, mano. Dois, um. Bro. Mano. Vamos ver um bagulho. Nossa. Que bagulho é horrível. Mano, pegava Grounded. Mentira. Mano, pegava Grounded. Que bizarro. E o Nair? Olha esse Nair. Que sangue horrível, parça. Olha. Mano, eles não tinham criatividade. Era tipo, vou espetar você, kkk. Mano. Ah, dá o sig da Nair. Oh. Não. Essa tem que ter no jogo. Essa tem que ter. Olha. Imagina um. Side light. Parapá. Mano. Que da hora, mano. Oh. E não tem nenhuma sig parecida assim no jogo, véi. Seria da hora se eles botassem. Tem umas sigs aqui que seria da hora. Eu quero ver a Katar agora. Vamos passar só aqui rapidão, véi. Oxi, tem mó animação zona lá. Olha lá. Tipo, ela vai... Aí ela fecha a asa de novo e abre. Da hora, mano. Da hora, mano. Vamos dar uma olhada aqui, véi. Em algum Legend que eu não vi. Vamos ver a Ratora. Que eu não vi a Sword como era, véi. Ou eu vi. Eu não lembro se eu vi agora. Mas enfim. Vamos só dar uma olhada aqui rapidão, véi. Passando rapidamente sobre o Brawlhalla antigo. Cara, seria da hora se desse pra trocar os bonecos por aqui, né? Ia ser bem mais fácil. Meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Se gravar, ó. Sai de sig. Caralho, mano. Olha. Mano. Descobri a arma meta dessa época. Mano, eu tinha falado que a Blaster era na meta, a maior é a Sword. Olha. E não tem a sig clássica da Sword, da Ratora e que é neutral sig, né? Será que a Spear dela muda alguma coisa? Vamos ver. Ah, claro. Tem que ser essa sig, mano. Essa sig é lendária, mas... Ela era meio broken nessa época, né? Dois segundos, cara. Só um pouquinho broken. Cara, mano. Olha que da hora, mano. Vocês veem o quão Brawlhalla evoluiu, irmão. Mano, que foda, mano. Vamos dar uma olhadinha só no... No favorito deles, que era o Bodvar, cara. E depois vamos dar uma olhada no Sir Roland, que eu quero matar a Curiosidade e vamos acabar o vídeo, mano. Mano, que é... É da hora. Não tem muito o que fazer, cara. É só a gente dar uma olhada nesses bonecos aqui, mano. Vamos ver aqui, mano. Sai de sig. Sai de sig. Ó, eu ursão. Primeiro combo do Brawlhalla. Já dá um sig. Tem? Tem nada. Mano, da hora, mano. Mano, tem umas coisas que eles manteram. Isso que é da hora, tá ligado? Essa é a neutral sig, mano. Mas esse... Ó, a down sig é do Bodvar mesmo. Só essa down... Não, a side sig é down sig do Bodvar. E a down sig é a down sig da Val. Que bagulho estranho, velho. Mas da hora, da hora. Vamos dar uma olhada no Sir Roland, cara. Que não deu tempo de... Ô, mas na real, eu nem vi os ataques dos outras armas, mas... Enfim, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, velho. Sir Roland, cara. Quero ver como era a Rocket nessa época, mano. Meu Deus. Olha ele. Olha o homem. Mano, será que o Wesley ia ser um deus a cair? Ó, o Sir normal. Ok. Mano. Olha esse der, irmão. Mano, não. Eu vou ter que printar isso daqui pra ser a thumb do vídeo, velho. Mano, esse der, irmão. Meu Deus. Será que já tinha alguns combinhos true nessa época? Eu percebi, ó. Que tem um side light deck que era true, mano. Olha o side sig, mano. Ia dar um sig, era o quê? Que da hora, velho. Recovery é o clássico até hoje. Nossa, mas aí nessa época o recovery era nerfado, hein. Hoje em dia essa porra é mó OP. E a neutral sig, nossa. Era branco, cara. Não tem como fazer... Nossa. Que da hora, mano. Que bacana, mano. Olha. O cara é o deus do Brawlhalla antigamente, né, velho. Olha. E a neutral sig. É, neutral sigzona, mano. Nossa. Que da hora, mano. Que da hora. Só que não tem dash. É muito estranho de jogar, velho. Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se quiser. Se não quiser, não precisa. Esse vídeo foi mais pela nostalgia do Brawlhalla, cara. Que da hora. Ó, novidades. Speed da... Novo Legend de Lúcia, hein. Speed, Blaster, Catars, Sinistro, Mistério. Caraca, velho. Novo mapa. Que da hora. Vocês veem como esse jogo evoluiu, parça. Pra vocês verem como esse jogo evoluiu. É, o Brawlhalla deu uma evoluída assim, mano. Pra quem fica chorando que ele é bugado. Antigamente ele era assim, mano. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se quiser. Se não quiser, não precisa. É isso. Abraço da Pousa Verde. Fui. Se inscreve no canal. Promp roach. Promp roach.